O que é isso daqui que esse corpo vai estar pro mundo da malhação? Nem pra papel de professor da malhação ele tá fazendo. Verão chegando, todo mundo querendo ficar com o corpo sarado. Eu tô querendo ficar com o meu corpo é sarrado. Aqui, Gracinha, a parada é a seguinte. Tem uma novidade pra te contar. Projeto Saúde. Parei de beber. Não bebo mais, Canário. Agora é só exercício, meu irmão. Muito bonito, né? Parou de beber e nem começou a me pagar. Tá devendo tudo que tá pendurado aqui. No pendurado dele, ó, só fica pendurado mesmo, que não funciona. Gracinha, Gracinha, olha aqui. Presta atenção, atenção. Exame médico. Exame de sangue, o nível tá tudo lá em cima. Tá tudo lá em cima, o médico falou. Teu sangue tá alto, as coisas tão todas lá pra cima. O nível tá tudo alto. Ai, Dani. Tu acha mesmo que essa porra desse homem tá com tudo em cima? Tá tudo lá embaixo? Duvido deste médico, hein? Paracuí. Que isso, Moreira? Quer dizer que o gigante não tá trabalhando mais? Presta atenção, pai. É casca grossa. Tô pica-pau. Que pica-pau? Desculpa aí, viu, gente? Que pica-pau? Eu, hein? Não, senta aí, porra. Que se pica-pau, tu tá mais pra frajola. Que não tem de um perna longa pra botar no Mickey. Então... Ah, porra. Para com isso. Mateus, versículo 7. Beleza, gente? Beleza. Desculpa aí, acho que eu entrei no meio da briga suas aí, né? Não, mas não tem problema, não. Não tem problema, não? Ô, canário, serve aí pra mim. Ô, Moreira, escutei assim sem querer, mas querendo, você tá com problema no sangue? Merda! É, sanguessuga. É isso que ele é, porra. Não posso nem falar que mora em casa de favor, porque nem fazer o favor de coisar aqui a minha chubacona, ele tá coisando. Aliás... É isso, cara. Não. É, porra. É marido da minha filha, porra. Tu acha que eu vou ter alguma coisa com o marido? Porra! Eu espero que não. Eu espero que não. Tu acha que eu vou fazer um negócio com o marido da minha filha, porra? Para aí, gracinha. Da minha filha. Não faça isso, gracinha. Não faça na minha frente, pelo amor de Deus. Ô, gente, negócio é o seguinte, ó. Eu tô vendendo um chá, entendeu? Que eu trouxe lá da minha terra. Todo mundo aqui no conjunto já comprou, não é, canário? É, canário. O chá abaixa qualquer coisa. Abaixa o sangue, baixa o colesterol, glicose, fimose, cirrose, estrotipose. Qualquer coisa que a pessoa tiver, o chá funciona. Mas só não pode tomar muito, hein? Que deixa a pessoa arriada. Eu quero. Eu quero esse chá. Esse chá é meu, eu quero. Pra quê? Uma coisa que te deixa arriada. Tu já tá todo broxa, tu quer apaixonar. Com que dinheiro que tu vai comprar, porra? Porra, gracinha. Porra, digo eu, porra. Não adianta abrir braço pra mim não, Cristo Redentor. Eu faço minhas atividades lá dentro. Você me paga, você me faz dinheiro, você sustenta o teu macho. Ah, vai-te pra porra, moreira. Corra, não tô com paciência. Porra. Parou. Parou. Eu não aguento mais isso, gracinha. Parou. Eu não aguento mais ser humilhado. Eu vou malhar, vou ficar fininho, vou ficar um gatão pra você, tesouro. É meu. Tô malhando. Um, dois, três, quatro. Pô, só queria, vamos no cantinho aqui, deixa eu conversar com a senhora. Eu tô te reparando assim, já tô te vendo. O negócio é o seguinte, eu acho que a senhora tem que fazer uns exames também, sabe? Chega uma certa idade assim, ainda mais que os peitos mais ou menos batendo no joelho, a pessoa, né, tem que fazer uns exames, se cuidar. É, eu vou pegar a tua opinião, vou botar no meu potinho do exame de fezes, porque você vai falar merda, né? Vou ter um pouco de curiosidade. Por que você tá vendendo esse chá de abaixar tudo e tudo mais? É porque Brit, agora, cismou de fazer greve sexo. Então, eu tô querendo levantar um dinheiro, porque ela falou que ela só volta a fazer as coisas comigo quando eu levar ela nesse motelzinho que abriu aqui atrás, sabe? Só que a pernoite deles tá muito caro aí. Eles tá cobrindo 20 reais. Você é besta? Tem que agradecer, né? Eles têm que mandar mais caro pra vocês não irem lá, porque, pelo amor de Deus, os filhos no teto, os filhos... Imagina ver vocês coadificados? Então tá, que Deus te abençoe também, viu, sogra? A ti também, porque tem que te abençoar, porque quando tu nasceu, ele falou, Meu Deus, a merda que eu fiz. Sinceramente, não era pra lavar as tuas calcinhasinhas e não adianta dar em cima do meu homem, porque ele é brocha.